Essa correção tem penalizado muito esses estados que representam boa parte da economia brasileira, minando a capacidade desses estados fazerem investimentos, principalmente em infraestrutura. E lembrando que infraestrutura é fundamental para o país exportar, para a geração de emprego. Então, nós precisamos encontrarmos uma fórmula de reduzirmos essa taxa que hoje está em IPCA mais 4% para uma taxa bem menor do que essa. Eu sempre tenho dito que a União tem se comportado com esses estados meio que como um banqueiro. Tem sido um banqueiro desses estados e nós precisamos ter uma cobrança, mas uma cobrança entre entes federativos. Uma cobrança que não seja punitiva. E apesar do grande pagamento que todos os estados já fizeram no passado, essa dívida não para de subir. Ela com essa correção de 4% ao ano se torna proibitiva. Tanto é que em Minas Gerais, no passado, nós já tivemos, nos anos de 2017, 2018 e no início da minha gestão, atraso no pagamento de funcionários e até não repasse para as prefeituras devido à calamidade financeira em que se transformou o Estado. As medidas que estão sendo propostas pelo presidente Pacheco são muito boas, produtivas, mas eu temo que não sejam suficientes para viabilizar esses estados endividados. Ajudará sem dúvida. E fica aqui o meu agradecimento a ele. Mas o que, por exemplo, você acha que não dá para chegar... Você, há lá uma compensação para os estados que investirem em educação. Minas já investe. Nós precisamos considerar o que já é feito e não o que será feito a mais. Se não é você tirar de um bolso e colocar em outro bolso. Da outro ponto colocado é que os investimentos em infraestrutura serão abatidos. Uma medida boa. Mas precisava haver aí um volume expressivo. Se for muito limitado, acaba que também não contribui. Então vejo como medidas boas, medidas positivas que vão ajudar, mas nós precisaríamos de algo robusto para resolvermos definitivamente essa questão. O governador Eduardo Leite disse lá uma coisa que em Minas não é diferente. Se ele tivesse de pagar hoje a dívida conforme está pactuada com a União, ele estaria gastando 15% da receita corrente líquida do Estado. Em Minas a situação não é diferente. Se esse valor cair para 14%, para 13%, ajuda. Mas os estados vão continuar numa situação de insolvência, sem condição de fazer investimentos. Então é necessário que a União se sensibilize com relação a esses estados e que haja realmente algo que venha a equacionar definitivamente.